Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, bom que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, bom que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, bom que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, bom que eu cheguei Boa noite, bom que eu cheguei Boa noite, bom que eu cheguei Boa noite, bom que eu cheguei